Vocês viram como é parceiro? Meu assaura é quem é que vocês viram lá. Primeiro eu matei o Fláclere, segundo eu matei, eu de 3, 2, 1, 1, 2 e 1 Eu matei 2, 1, 2, 1 e 1, 2, 1 e 1, 2, 1, 3 e 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 1, 4 e 1, 3 e 1, 3 e 1. Eu tenho o todo, eu tenho o mesmo, aquele machal do Rau, o da Amalela Amalela e também aquele ladinho de Natal. Eu tenho a madura roxa e a madura de Luz e a madura de... Todos eu tenho. Menos aquele que tem o conjunto de todos os robux. E também eu tenho... Esse que eu matei. Facinho. Eu não se preocupo, gente. Por causa que eu já tenho a madura. Eu tenho tudo já. Eu vou usar uma espadinha. Lá do Slash? Tá bem. Tá bem. Tá bem. Tá bem. Listo. Agora sim. Agora sim. Eu tô preparado. Eu vou matar o Slash. Eu vou matar o Slash. Agora eu vou matar o Slash. Eu vou pegar 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 o Slash. — Ah, nossa. Lito! Olha o Listo! Olha o Listo! Oh! Oh! Oh, não me engano! Oh, não! Eu vou te dar uma lá! O que, B, N, que, O T não, T não O que é o Regaçador? O que é o Regaçador? Não, não tem o Regaçador Na minha outra conta aqui A caninha vai morrer assim Eles já passam nas guias do sol e não fazem nada O cara só tinha um robô Olha o robô que ele fez, ele só tinha isso Ele só tinha essa cabeça Ele só comprou essa cabeça aqui Foi uma asqueletinha E aí, cara? E aí, cara? O que é o dia de hoje? O que é o dia de hoje? Mostra Eu tinha isso Eu tinha aquele lado Eu tinha aquele lado E eu tenho que andar no outro Esse daqui Tinha esse daqui Esse daqui E não tinha mais nenhum Eu tinha esse aqui Tinha Tinha aqui Tinha aqui Tinha aqui Tinha aqui Um 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 Ah, é esse o primeiro código. Esse é o primeiro código. O segundo código é esse. 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 Como é esse. O segundo código é esse. A war com o segundo código. O segundo código é esse. Eu sou um gênio. Eu sou um gênio. Pei-da Pei-do 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 Pei-do